Cadê, Nenê? Cadê? Ó, Lara, vou deixar aqui, viu, Nenê? Não pode comer, é da titia, não pode comer. Não pode? Tá ouvindo? Eu sei, eu vou lá dentro, vou pegar o copo, viu? Vou no banheiro, a Nenê não come, só quando eu chegar. Só quando eu venho lá no banheiro, tá certo? Pode deixar aqui, tá certo? Fica olhando, quando eu venho lá no banheiro, eu vou no banheiro, tá certo? Não come, só quando eu chegar. Não bote na boca, só quando eu chegar lá, eu vou no banheiro. Não come, quando eu voltar, não come, eu vou lá no banheiro. Não come, não, eu tô beijando. Ó, não coma, eu vou só no banheiro. Não pede, viu, Lara? Tô aqui. Laura, não coma. Tá comendo, Laura? Tô, não. Ah, tá, tá bom. Tá bom, tiquinho. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Já calcou, viu? O meu? Ah, muito bem. Agora pode comer. Agora come. Pode? Pode.